Agora vamos apenas fechar os olhos e pensar em Jeová. Ninguém era digno, ninguém poderia fazê-lo, exceto ele. E ele desceu e se tornou um bebezinho. Ele veio um adolescente, ele se tornou um carpinteiro, um trabalhador, ele se tornou um cordeiro, ele se tornou um sacrifício, ele se levantou triunfantemente Jeová. E assim como Moisés tirou a mão do seio de cima do seu coração, Deus tirou a mão do seio seu segredo, o seu filho, que foi ferido com a doença do pecado. Incurável, que tornou a pô-la no seio, e a tirou e a estendeu a você e a mim. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olhe para ele agora.